Nós somos Venom! Mas antes de começar esse vídeo pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva aqui em baixo, ative o sininho para as notificações e é isso, bora para o vídeo! Moldes na descrição do vídeo pessoal, é um moldezinho muito simples, a gente vai transcrever ele para o papelão, é um papelão mais fininho, tem que ser um papelão maleável para a gente conseguir moldar o capacete, e aí é bem fácil, a gente vai começar a montagem utilizando fita crepe, quem quiser pode utilizar a cola quente, mas a indicação aqui é utilizar fita crepe, porque segura mais rápido e não demora tanto, Então, a gente vai moldando aqui o capacete, na pontinha a gente coloca a fita crepe, e aí a gente vai fazendo o encaixe, na parte interna a gente vai passar um pouquinho de cola instantânea, para ajudar a firmar a peça, quem quiser pode fazer sim com cola quente, Esse aqui é um processo de montagem um pouquinho diferente, depois feito isso, a gente passa mais fita para reforçar aí a nossa peça, fica nesse formato, vocês vão notar que ela já está abaulada, e a gente vai repetir o processo com o outro lado, E depois que estiver prontinho, a gente vai encaixar essas peças, então começa pela ponta, mais fita crepe, então eu colo aqui primeiro, alinho direitinho, faço o encaixe com a fita, depois reforço e passo uma colinha na parte interna, para poder fixar, Depois a gente vai para a parte frontal, a gente vai fazer o mesmo processo, fita crepe, e depois um pouquinho de cola instantânea na parte interna, e depois mais fita crepe, Então essa junção aí é bem fácil de fazer, e aqui eu vou pegar um rolinho, um rolinho de cola, só para poder moldar o papelão, para fazer o formato aí do rosto, Então aqui a gente vai encaixar, vocês vão notar que o alinhamento é o próprio da fita, a fita mesmo te direciona aonde encaixa, e aqui estou fazendo um leve reforço nessas laterais aqui, Para não soltar, fica nesse formato, e a gente vai atentar para a parte de cima, vocês vão notar igual eu fiz, então essa ponta fica para cima e a outra para baixo, Mais fita crepe, a gente encaixa a pontinha bem no finalzinho, depois eu passei o rolinho para dar aquele formato do coquinho da cabeça, olha aí, fica nesse formatinho, E a gente vai encaixar essas duas pecinhas na parte lateral do capacete, bem na parte de cima, isso aí é onde a gente vai colar essa parte superior, Feito isso, a gente vai encaixar esse coquinho aí do Venom, e aqui mais fita na parte interna, e depois mais um pouquinho de cola, e depois mais fita, para afixar bem o capacete, Essa parte aqui é a parte do queixo, então a gente vai fazer o mesmo processo, eu colo a fita, passo um pouquinho de cola, e faço o reforço, Aqui a gente vai encaixar ela aqui, a gente vai moldando ela com fita, e agora fica faltando só a parte das laterais para fechar a nossa máscara, Então aqui a gente encaixa ela aqui pertinho do olho, encaixa ela aqui nessa pontinha, e o detalhe pessoal, que a gente vai encaixar para finalizar bem na pontinha aí no final, Olha aí para vocês verem, então encaixou, fita crepe, e vai ficar nesse formato, a próxima etapa no nosso capacete, Vai ser a parte dos olhos e dos dentes, então aqui eu fiz um recorte, depois de pronto, a gente vai estar recortando, tirando esse excesso, Mas primeiro a gente vai fazer a técnica do papel machê, nas lentes eu fiz uma cobertura, por conta dos olhos, para a gente ter essa noção, E aqui eu estou utilizando aqueles negocinhos de pente de ovos, então eu molhei, cortei ele em pedaços, vou utilizar a cola branca da BRW, E aqui a gente vai aplicando e vai colando por cima, e passa a cola, e vai fazendo isso todo o capacete, até ele ficar desse formato, Ele vai ficar todo irregular, para dar a expressão do vendo, a boca é muito simples, a gente põe aqui por cima, faz o desenho e faz o recorte, Depois a gente corta os olhos, para fazer o encaixe, feito o encaixe dos olhos, a gente agora vai passar para os dentes, Então eu cortei alguns detalhezinhos de dentes, e vai fazer duas fileiras pessoal, intercalando, Então aqui a gente vai colocando, vai ficar nesse formato, na parte interna para ficar aquela coisa da gengiva, Eu cortei um quadradinho vermelho e colei, e recortei uma leve tirinha vermelha, para colocar ali ao contorno dos dentes, Para ficar uma gengiva, então ficou desse jeito, e depois a gente vai estar fazendo a pintura no preto fosco, Quem quiser pode fazer no preto brilhante, ou depois passar um verniz, nos dentes eu fiz uma mistura de amarelo bem clarinho com branco, E para melhorar ainda, eu apliquei um pouquinho de cola 3D na parte vermelha, para ficar aquele tom mais de boca, E agora vamos conferir o resultado, E agora vamos conferir o resultado,